Olá, boa tarde. Já estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Mais de 30 milhões de aposentados e pensionistas do INSS começam a receber hoje a antecipação da segunda parcela do 13º salário. Essa foi mais uma medida do Governo Federal para ajudar o brasileiro a enfrentar essa crise do coronavírus. Segundo o Instituto Nacional do Seguro Social, mais de 30 milhões de beneficiários receberão a segunda parcela do 13º, o equivalente a 23 bilhões de reais. A data do pagamento varia de acordo com o beneficiário. Esse número contém 10 dígitos. Para saber que dia você vai receber, é preciso conferir o penúltimo algarismo. A lista completa de datas você confere no site do INSS. No total, o governo injetou mais de 71 bilhões de reais na economia com a antecipação do 13º para aposentados. Essa é uma das medidas do Governo Federal para reduzir os impactos econômicos da crise causada pela pandemia da Covid-19. Dinheiro que vem em boa hora para a dona Cláudia. Ela complementa a renda trabalhando como massoterapeuta. Mas durante a pandemia, parou de atender os clientes e vai usar o benefício para pagar as contas básicas. Vou poder pagar algumas coisas, como luz, água, gás, né? A alimentação também vai ajudar muito. Não só para mim, para vários brasileiros também que estão nessa situação, né? É, e o auxílio emergencial de 600 reais começou a ser pago hoje a quase 8 milhões de pessoas. Dentro desse grupo, 700 mil brasileiros recebem a primeira parcela do benefício. Até agora, mais de 55 milhões de pessoas tiveram acesso ao auxílio emergencial. O valor investido pelo Governo Federal chega a 60 bilhões de reais. E pescadores artesanais, beneficiados pelo seguro defeso, podem receber o auxílio emergencial pago pelo Governo Federal. A categoria tem direito aos dois benefícios desde que não ocorra no mesmo mês. O seguro defeso, que na prática é o seguro desemprego do pescador artesanal, é pago durante o período de reprodução das espécies, no qual o pescador não pode trabalhar. Ele recebe um salário mínimo por mês de defeso, que pode variar de 3 a 5 meses por ano. O pagamento do seguro defeso é feito pelo INSS e tem direito aos pescadores que tenham a atividade de pesca comercial artesanal como única fonte de renda familiar. A gente fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Tchau!